A câmera de segurança de uma oficina que fica às margens da GO040 flagrou o momento do acidente. O vídeo mostra quando Moacir Antônio Prudente, de 76 anos, é atingido em cheio pelo carro branco. Com impacto, a vítima parou do outro lado da pista. A família esteve no local do acidente e ficou desesperada ao ver Moacir, que tinha 19 filhos. Meu pai era muito querido, a família inteira ama ele e está vindo todo mundo agora e vai ficar todo mundo chocado com essa situação. A família do Moacir contou que pelo menos uma vez por semana ele saía de casa no setor Jardim Itaipu e vinha para cá de ônibus. Ele descia ali no ponto, atravessava a rodovia até o outro lado para comprar ração para as galinhas caipiras que ele cria em casa, tanto para consumo interno quanto para venda. Mas hoje, infelizmente, essa tragédia aconteceu. A família disse ainda que ele costumava reclamar bastante aqui da região, porque não tem nenhuma sinalização, não tem faixa de pedestres, não tem uma passarela e ele costumeiramente tinha que se arriscar entre os carros. O motorista do carro, um jovem de 21 anos, que não quis gravar entrevista, fez o teste do bafômetro e deu negativo. Ele contou que saiu de Aparecida de Goiânia, onde mora, para trabalhar em Goiânia. Trajeto que ele faz todos os dias, mas de forma irregular. É que ele não tem habilitação. Por isso, foi levado para a delegacia que investiga crimes de trânsito. Ele afirma que estava em direção ao trabalho, que fazia o percurso ali na rodovia a uma velocidade adequada, que não estava em alta velocidade, e que havia um veículo à frente dele, trafegando à frente dele, que prejudicou a visibilidade. Em razão disso, ele acabou sendo surpreendido pela vítima e ocorreu o acidente. O carro foi apreendido para a perícia. Segundo a Polícia Civil, o motorista pode ser indiciado por homicídio cuposo, quando não há intenção de matar, com agravante de não ter a CNH. Ele afirmou que o processo está tramitando, que ele entrou com o processo para retirar essa carteira de habilitação, mas que esse processo ainda não foi concluído. Como permaneceu no local do acidente, o motorista vai responder o processo em liberdade. A princípio, não há ainda elementos que apontem para a responsabilidade criminal dele. Ele veio para a delegacia prestar declarações e já está sendo liberado. Para a família, o sentimento é de revolta e o pedido é por justiça. Tirou a vida do meu pai com uma imprudência dessa. Sabe que não pode estar dirigindo sem carteira e pega um veículo desse, que tem uma potência danada, e faz uma coisa dessa com a família. Tirou a vida do meu pai e agora? Quem vai trazer meu pai de volta? Meu pai agora... agora já era, né?